Aí galera, um vídeo aqui agora muito bacana, uma dica para Mac muito bacana, que é bastante útil também para você aí. Como vocês sabem, o Mac não trabalha com transferência de arquivos para HD externo, ele consegue copiar seus arquivos do HD externo, para passar para o Mac, mas ele não faz isso por default, ele não copia arquivos do seu Mac para dentro de um HD externo. Sempre quando você abria o seu Finder e tentava, por exemplo, passar alguma coisa, por exemplo, uma imagem para um arquivo, e, sei lá, tentar passar algum arquivo para o HD externo, ele ficava um negocinho, por exemplo, essa imagem aqui, ficava um negocinho, um sauzinho de alerta ali que não podia, né? Tipo, um bloqueio. Mas, isso sim, agora é possível, como vocês viram, né? Como é que a gente faz isso? Tem esse programinha aqui chamado Paragon NTFS, que já está instalado aqui na minha máquina, né? O Paragon NTFS for Mac. Ele trabalha, ele consegue ver os seus HD externos, né? E quando você instala ele, você reinicia o computador e ele já permite a transferência de arquivos do seu Mac para o seu HD externo. Então, é só você vir para instalar, eu não vou instalar o novo, porque já está instalado, mas é só você vir aqui no seu utilitário de compressão, né? Ele vai estar aqui, eu vou estar disponibilizando o link para vocês com a versão trial e ele vai pedir um serial, né? Então, você vai ter, você já tem um serial aqui, eu disponibilizei para vocês aí a versão craqueada, a versão com serial. Então, basta vocês aí estarem instalando ele, você vai instalar, ele vai pedir o serial, você bota o serial, eu vou instalar a versão completa normal, você vai reiniciar o seu Mac e você já vai estar podendo transferir arquivos do seu Mac aí para o seu HD externo, como se fosse um pendrive, né? Ou qualquer outro dispositivo que ele reconhece de maneira completa. E é isso aí, galera. Essa é a dica de hoje, né? É uma dica bem simples aí, mas muito bacana, muito útil para você que trabalha bastante com arquivos e tal, etc. E é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.